Olá, neste vídeo tutorial vamos explorar um pouco mais as configurações do fórum Pergunta e Resposta a fim de facilitar a participação dos estudantes nesse fórum. Então, em princípio, a configuração é muito tranquila quando estamos criando esse fórum. Então, ele já está criado, você já aprendeu a configurar o fórum no tutorial anterior a esse. Vamos aqui só conferir se ele está, então, na configuração do tipo de fórum que eu quero, que é o fórum Pergunta e Resposta, e fazer algumas orientações na descrição, que irão facilitar no momento da participação do aluno. Então, primeira coisa aqui na descrição, depois que você colocou aqui o nome do fórum, é o seu nome, o seu título criativo aí de acordo com a sua atividade, tá? Não precisa colocar Pergunta e Resposta. Aqui eu deixei só para localizar o fórum aqui na sala. Você vai fazer a descrição do seu fórum, o enunciado, conforme aí a sua proposta pedagógica. E a primeira dica vem aqui da descrição. Ao final da descrição e do enunciado, a sugestão é que você coloque esse recadinho aqui para os alunos. Então, eu vou colocar aqui esse recadinho. Atenção, este fórum é do tipo Pergunta e Resposta, então você só conseguirá visualizar e interagir com os colegas após responder o tópico indicado. Após a sua postagem, aguarde 30 minutos, período no qual você ainda pode editar a sua resposta, para ter acesso às respostas dos colegas. Então, nesse caso, é muito importante, principalmente porque normalmente os professores esperam que os alunos interajam no fórum e muitas vezes até colocam isso como critério. Aí o aluno faz a postagem e ele não consegue ainda visualizar as respostas dos colegas. E isso deixa o aluno ansioso, enviando pergunta no fórum de dúvidas. Então, com esse aviso, você consegue minimizar esse tipo de reação do aluno e também orientar. Então, essa seria a primeira dica, finalizar aí a descrição do seu fórum com esse recado. Porque o aluno, muitas vezes, ele está acostumado a participar do fórum geral, a ser orientado a criar um tópico. E aqui, neste tipo de fórum, ele não consegue criar tópico, ele só consegue responder a pergunta. Feito isso, nós vamos salvar. Então, eu criei o fórum, eu configurei para que ele seja do tipo pergunta e resposta e configurei também de acordo com os meus objetivos, a conclusão e etc. Mas, se eu não criar a questão, nesse botãozinho aqui, acrescentar uma nova questão, o aluno ainda não consegue participar. Então, primeiramente, nós vamos escolher a turma. Quando se tratar de grupos separados, então, se você tiver uma turma única, nem vai aparecer essa opção aqui. Agora, se for o caso de você ter mais de uma turma, então, vai aparecer para você o grupo, né? Ou para todos os participantes, ou a turma, ou o grupo, ou o número, se for uma integração com o sistema acadêmico, geralmente é um número. Então, vai depender do seu caso. Mas, o que é importante aqui? Em qualquer caso, precisa acrescentar uma nova questão. Então, se for uma turma única, é só clicar aqui em acrescentar uma nova questão. Se tiver várias turmas nessa sala virtual, então, tem que fazer esse procedimento para cada turma. Então, no caso de turmas que possuem um professor e vários mediadores, o ideal é que cada mediador faça, ou o professor vai precisar fazer para todas as turmas. Como a interação do aluno é feita com o mediador, o ideal é que o mediador, então, acrescente essa questão. Então, depende aí também da sua organização pedagógica. Mas, vamos prosseguir. Então, eu vou escolher a turma que eu quero criar essa questão, se eu estiver no contexto de grupos separados, e vou acrescentar uma nova questão. Aí, aqui vem outra sugestão que também pode te ajudar a minimizar a confusão. Para o aluno, né? O que você vai colocar em assunto? Então, aqui no assunto, a sugestão é você escrever da seguinte forma. Responda neste tópico. Não tem erro. O aluno, ele vai entender que é ali que ele precisa clicar para responder. E a mensagem, tá? O ideal é que você não acrescente novas informações para não encher o aluno de dúvida, no sentido de que ele leu um enunciado lá no fórum, e aqui você coloca outras questões, porque quando ele acessar esse tópico, ele não vai mais visualizar a descrição, o enunciado inicial desse fórum. Então, uma dica seria você repetir a pergunta, ou as perguntas, de forma muito simples. Você simplesmente vai copiar aquela questão que estava lá no enunciado do fórum, misturada, muitas vezes, com outras informações, com critérios de avaliação, com outras orientações. Aqui, na questão, você vai direto ao ponto. Copia exatamente qual foi a pergunta, ou as perguntas que você utilizou lá na descrição do seu fórum, e clica aqui em enviar. E pronto. Aqui nós já temos, então, o tópico criado. Eu criei aqui, neste exemplo, para a turma 1. E aí está aqui, responda nesse tópico. O aluno já consegue, então, clicar e depois clicar aqui em responder. E aí ele já está acostumado, que é o mesmo procedimento de participar do fórum geral. Então, no caso do fórum pergunta e resposta, você não precisa seguir exatamente essa forma de escrita. Você pode fazer as suas adaptações. Mas, relembrando, o ideal é que, na descrição do fórum, você coloque um aviso sobre o tipo de fórum e você crie, então, a questão para que o aluno consiga participar desse fórum. Até a próxima!